E nós voltamos ao vivo a Cupira, Pernambuco, onde vão ser construídas as barragens de Panela 2 e Gatos, para prevenir enchentes como aquelas no início do mês de maio, que deixou mais de 20 municípios em estado de emergência. Mas outras obras estão previstas, as informações com o repórter Paulo LaSalvia. Então, Paulo, as outras obras também vão beneficiar a região? Adriana, além das duas barragens, vão ser construídas 13 mil unidades habitacionais nos 23 municípios do Agreste Pernambucano, mais atingidos pelas enchentes do ano passado e do ano retrasado. O convênio vai ser assinado, firmado, daqui a pouco, a quem cupira entre o governo federal e o governo do estado de Pernambuco. 300 milhões de reais vão ser investidos nessas 13 mil unidades habitacionais, para 13 mil famílias que perderam suas casas com as enchentes e 37 empreendimentos urbanos vão estar ligados a essas 13 mil unidades habitacionais. Essas 13 mil unidades habitacionais, é bom lembrar, fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida. E os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Voltamos com você aí no estúdio, Adriana. Obrigada, Paulo. E além de tudo isso, estão previstas mais três barragens em Iguarapeba, Serro Azul e Guabiraba. A estimativa é que todas fiquem prontas até o fim de 2013. E você pode acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel. E também pela internet, nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E também pela internet, nosso site, NBR e a TV do Governo Federal.